Chegou a hora da gente se mudar daqui e deixar a nossa marca no mundo! Liberdade! Campa! Oh, não! Os maluquinhos voltaram pro mundo perdido! Oh! E eu achava que era eu que fazia más escolhas. O mundo perdido. O lugar mais perigoso. Peraí! Pode repetir isso? Tinha um Marshmallow no meu ouvido. Ah, minha santa paciência! O que traz vocês ao meu mundo? Viemos aqui para viver uma vida de aventuras! Eu tô começando a duvidar do nosso enlugamento! Essa é a hora perfeita pra isso! Tá na hora de ficar... selvagem. Pac, você é igual um super-herói. Eu não usaria o termo super-herói. Mas não te impediria de usá-lo. Eu adoro reuniões de família. Uhul! dar super-herói. Duco, eu sou eu! Que as mi persone кажamë os nossos inimigos do Brasil, estudia graffiti com sticks para tome e, mas emaddia-te comer seus filhos. Obrigado.